Uma parceria firmada pelo governo do Estado vai permitir a formação de 5 mil professores e diretores das 26 escolas agrícolas do Estado. Assinaram o termo de cooperação, SENAC, SEBRAE, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas. A cerimônia no Palácio Piratini contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Tem que dar mais oportunidade para a sociedade, os empreendedores, as empresas, as organizações, terem mais acesso a melhorar as nossas escolas na questão material. Quanto com as universidades, com o SEBRAE, com o SENAR, com o SENAC, com o SESI, com universidades comunitárias, com o CIPAV, com todas as entidades e todas as organizações, eu tenho certeza que a gente faz a parte do ensino, a parte da educação propriamente dita. Também foram entregues certificados de participação para organizações que contribuem com dois programas estaduais. O Escola Melhor, Sociedade Melhor, que desde 2015 já beneficiou 773 estabelecimentos de ensino e das comissões internas de prevenção de acidentes e violência escolar, a CIPAVs. A busca de parcerias é uma noção daquilo que nós também precisamos fazer para o desenvolvimento da educação. Nós sabemos que não é só isso, precisamos de obras, estamos fazendo, precisamos da melhora principalmente da formação de professores e por isso também a parceria com as universidades comunitárias e hoje aqui foi consagrada através do Comung com a formação de professores. Ou seja, é um rol de parceiros que vem ajudar no desenvolvimento da educação do Estado Rio Grande do Sul.